Ei, cadê a diabinha no bali da Naum Rolando? Equatão, 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 equatão Fica de fato, fica de fato, fica de fato, fica de fato, fica de fato Aquecimento de bunda no chão Aquecimento de bunda no chão Esse é o Matheus Jardim, o astro Olha essa preta dançando, empinando o ato do vapor Olha essa branca dançando, rebolando o ato do vapor Olha a morena dançando, sentando o ato do vapor Bum tá batendo, bum tá batendo, bum tá batendo, bum tá batendo Robinha! Tá batendo, tá batendo, tá batendo Tá batendo, tá batendo, tá batendo, tá batendo Aquecimento de bunda no chão Bunda no chão Olha essa preta dançando E pirando a todo vapor Olha essa branca dançando Rebolando a todo vapor Olha a morena dançando Sentando a todo vapor Puta batendo Copinha Puta batendo 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 Ai calinca Matheus vai no youtube Puta barata Entendeu? Lança a faera caixou Puta batendo Puta batendo Puta batendo Puta batendo Puta batendo